qual que é o segredo pra manter a sabedoria na sua consistência porque Salomão, ainda em Salomão eu já li muito a história de Salomão e no final da história dele você tem os livros Michelei, todos provérbios o livro dos provérbios você tem já leu? sim, várias vezes, provérbios, eclesiastes eclesiastes você vai amar porque ele fala que tudo é fútil só que não é alguém que não teve acesso a riqueza ele entendeu que mesmo tendo acesso, tudo que o dinheiro pode comprar não tem valor algum então, mas essa minha pergunta é por aí vai lá você vê basicamente duas faces de Salomão em provérbios e em eclesiastes é quase como se de alguma forma tivesse uma crise de identidade, reflexão, introspecção ele escreveu no final da sua vida em eclesiastes, só que imagina só o cara que viveu tudo mais do que todos nós ele viveu tudo ele viveu tudo que ele poderia e no final ele começa a refletir o que eu comecei a perceber quando eu li eclesiastes? que ele foi se questionando e ele foi respondendo todas essas dúvidas até que no final ele chegou a grande conclusão de que realmente nada tem sentido e é Deus tudo é Deus só que antes disso ele tinha chegado a uma última reflexão antes de chegar a Deus sim porque ele foi criando hipóteses então ele perguntou será que é o vinho? será que é o prazer? será que é a comida? será que é o que é lá? e ele chegou a uma grande reflexão antes de ele chegar a última grande reflexão e essa última reflexão material foi muito parecida com o que você falou não sei se a gente já estava gravando aqui ou estava antes que foi sobre a única coisa que dá sentido a vida é comprar aliás é usufruir do que é gerado pelo meu trabalho sim é o fruto do meu trabalho a satisfação a satisfação essa foi a última grande reflexão material dele né antes de ele de fato chegar a última grande reflexão e aí o que eu te pergunto é como manter então uma consistência de sabedoria ao longo do tempo porque até orar é difícil claro você fala vou orar todo dia aí você chega onde você está bravo aí foi lá e Maíra a gente brigou eu me expondo e brigou cara vamos orar hoje que nada aí você já vacila aqui nesse nível né como manter essa disciplina de oração de sabedoria no dia a dia está escrito nós temos o dever e a obrigação de estudar a Torá dia e noite todos os dias de manhã a gente faz uma bênção não pra terminar a Torá Torá não é um livro de ciência que você estuda você terminou você ganhou um diploma põe na parede e nunca mais abre o livro veagita boiomambalali estude a Torá dia e noite a bênção que a gente faz diariamente é la asokbe divrei Torá que é se ocupar com as palavras de Torá Deus ele nos ordena a amarmos ele peraí querido como é que você vai pedir pra alguém amar o amor é um sentimento ou você sente ou você não sente então como um dos preceitos da Torá que a gente lê todos os dias no Shema Israel é ame o eterno seu Deus com todo o teu coração mas como? é um amor é um sentimento logo em seguida tem a receita que é a resposta pra tua pergunta que vale milhões essa resposta coloque essas palavras no seu coração se você introduzir essas palavras essa sabedoria divina extraordinária da Torá se você introduzir ela dia e noite no seu coração você vai vencer se você deixar um dia da sua vida passar sem você sentar e estudá-la você vai regredir então o ser humano ele é tão complexo que se ele não constrói a sua personalidade se ele não se nutre do alimento que a alma precisa se ele não alimenta a sua alma assim como ele alimenta o corpo ele vai cair então o segredo pra que essa sabedoria ela não esfrie primeiro a disciplina óbvio nem sempre você vai ter vontade de acordar cedo e rezar mas você tem que ir rezar no judaísmo você não espere sentir pra fazer faça pra sentir desperte esse propósito finca a bandeira mas você sabe que nem todos os dias você vai estar disposto como você está hoje mas se o propósito ele existe claro na sua cabeça se você já despertou esse autoconhecimento se você sabe quem é você e aonde da onde você veio onde você tem que chegar e se você nutre o seu espírito com essa sabedoria Yomam Valaila dia e noite e se você coloca esse essas palavras no seu coração constantemente você não vai cair você vai progredir e se você cair você vai se levantar o segredo da vida é saber que nem sempre vai ser bom mas é aprender a enxergar o bom em tudo e isso é uma habilidade que pode ser conquistada as pessoas ah eu vou enxergar a metade cheia do copo antes de você enxergar a metade cheia do copo valoriza que você tem o copo valoriza que você tem o copo e entenda que na vida nem sempre tudo vai ser bom e confortável mas você sempre pode extrair a luz da escuridão e isso é uma habilidade que tem que ser conquistada e amadurecida ao longo do tempo tem muito trabalho o ser humano foi criado pra se esforçar não tem como fugir do esforço e você sabe muito bem disso se não tem sentido você escolhe onde você vai depositar sua energia mas que você vai ter que depositar energia e se esforçar isso é uma regra e se você não saber lidar com isso tua vida vai vai ser melancólica e se você não tem